Olá, boa noite. UxTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta sexta-feira. A importância da presença do pai na vida dos filhos. Em Caxias do Sul, o presidente da Câmara dos Deputados fala sobre os rumos da economia do país. Veja a partir de agora. O presidente da Câmara dos Deputados esteve hoje em Caxias do Sul. Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, falou sobre as taxas de crescimento do Brasil nos últimos anos e os desafios impostos ao país pela nova crise econômica mundial. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o Brasil vai passar tranquilamente pela crise que afeta países da Europa e os Estados Unidos. Para isso, o governo brasileiro deve fazer grandes investimentos que tornem a economia mais dinâmica. E eu tenho a certeza de que o que garantiu que o Brasil, em 2008, enfrentasse a crise econômica e financeira internacional de forma diferente de outros países do mundo foi o fato de que nós aqui geramos emprego naquela crise, nós distribuímos renda e o povo brasileiro foi às ruas comprar. Marco Maia lembrou que até 2010, mais de R$ 34 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento foram investidos em obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Aqui na Serra Gaúcha estão incluídas obras nas áreas de habitação, saneamento e as de construção do sistema Marrecas em Caxias do Sul. O deputado destacou ainda que outros R$ 12 bilhões devem ser investidos aqui no Estado até o final do ano que vem. Verbas que devem ser direcionadas inclusive para a construção do novo aeroporto regional em Vila Oliva. A redução do imposto sobre produtos industrializados também vai ser mantida até dezembro de 2012 para materiais de construção e caminhões. Hoje nós temos uma classe C que aumentou significativamente, foram 36 milhões de brasileiros que saíram da linha da pobreza absoluta e ascenderam de classe social. Esse crescimento continua, essa movimentação continua no Brasil. E, portanto, diminuir os investimentos seria exatamente fazer um movimento contrário ao que nós temos vivido no Brasil hoje. Nós temos que, na verdade, aumentar os investimentos, aumentar o crédito, permitir que... fazer com que a economia do Brasil continue se movimentando. Na SIC de Caxias do Sul, Maia afirmou para uma plateia formada especialmente por empresários que as exportações brasileiras devem superar os R$ 201 bilhões, marca atingida no ano passado. Isso porque somente de janeiro a agosto deste ano foram comercializados mais de R$ 146 bilhões em produtos exportados. A Polícia Federal de Caxias do Sul apreendeu, na noite desta quinta-feira, 10 quilos de cocaína na RST 470, no município de Veranópolis. A droga estava escondida na lataria de um veículo Astra, com placas de Bento Gonçalves. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio estadual de Bento Gonçalves. 145 agentes da Polícia Civil da 8ª região desarticularam diversas ramificações do tráfico de drogas na Serra. Foram 18 meses de investigação na Operação Toca, que resultou na prisão de 29 pessoas em Caxias do Sul, São Marcos, Farroupilha, Bento Gonçalves, Vacaria e no município de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Os presos tinham antecedentes por tráfico de drogas, roubo, furto, receptação e homicídio. Na operação foram apreendidas drogas como maconha, cocaína e crack, além de facas, tesouras, materiais para acondicionamento de drogas em quantidades menores como fita durex, papel e plástico, aparelhos de telefone celular, máquinas de caça-níquel, bijuterias e cerca de R$ 2.300 em dinheiro. Em seguida tem o quadro Sinais do Clima, o assunto é a umidade relativa do ar. No Sinais do Clima de hoje, o assunto é a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, neste momento em que estamos aqui gravando o VT, de 57%. Mas em dias anteriores, ela chegou a praticamente 100%. E a gente reconhece este fenômeno quando tudo fica mais úmido, quando as paredes de casa começam a averter água e a gente tem aquela sensação estranha de que o ar está mais pesado. A umidade relativa do ar tem tudo a ver com a nossa saúde, mas você sabe o que ela realmente significa? A umidade relativa do ar significa quando existe vapor de água na atmosfera com relação ao total máximo que poderia existir na temperatura observada. A umidade fica mais alta quando está para chover em áreas com mais florestas ou próximas aos rios ou represa e quando a temperatura diminui ocorre o orvalho. Somos muito sensíveis à umidade, já que a pele precisa do ar para se livrar da umidade que nossos corpos produzem. O processo de transpiração do corpo é uma forma de mantê-lo frio e permanecer com a temperatura atual. E se o ar tiver umidade relativa de 100%, esse suor não irá evaporar, o que faz com que o clima pareça estar muito mais quente do que a temperatura indicada nos termômetros. Caso a umidade relativa esteja baixa, sentimos que a temperatura está menor que a temperatura real, porque nosso suor evapora facilmente e nos resfria. Neste período de inverno, em que a gente sente mais fácil a oscilação da umidade relativa do ar, percebemos também uma incidência maior de resfriados, gripes e dores de garganta. As pessoas que mais sofrem com isso são as crianças e os idosos. Por isso, é importante redobrar a atenção com eles. Agora vamos ficar sabendo como é que fica o tempo neste fim de semana. No sábado, o sol aparece logo de manhã cedo e entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Aqui na Serra, vai ser mais um dia de tempo bom. Bom para passear, bom para tomar um chimarrão no parque, mas não para lavar o carro, porque está chegando por aqui uma nova frente fria que vai trazer muita instabilidade. No sábado, a gente ainda tem chance de pancadas de chuva isoladas. Já no domingo, a chuva vai se generalizar nos três estados da região sul. As temperaturas é que permanecem amenas. A mínima neste fim de semana em Gramado deve ser de 11 graus e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 24. Depois do intervalo, vamos falar sobre uma figura muito importante na vida de qualquer pessoa. Domingo é dia de celebrar os pais. Uma figura muito importante na vida de um filho, principalmente durante a infância. Ainda que o pai seja separado, por exemplo, para o filho o que importa é manter uma presença, mesmo que seja nos finais de semana. Desde o nascimento de Guilherme, de 10 meses, o pai de primeira viagem percebeu muitas mudanças em sua vida, mas não se arrepende da decisão tomada em conjunto com a mulher, ter um filho. Minha vida foi no momento que ele nasceu. Foi aquele momento da enfermeira chegar, e eu estou lá no berçário, ele chegar e me trazer, ela vir na minha direção, né? Aquilo lá, para mim, é um momento inesquecível que até chega a me emocionar. Ele aproveita cada minuto ao lado de Guilherme e define com emoção a função de pai. Em ser pai é tudo de bom, é dar mais valor às coisas, né? É aquela coisa, é saber que chegar em casa à noite vai ter o Guilherme aqui, me esperando com um sorrisão aberto, né? Fazendo a maior festa para mim. E você não tem dinheiro que pague. Este outro pai mata a saudade do filho através de foto. Separado há seis anos, Alexandre fez a opção pela guarda compartilhada. Ou seja, Arthur passa alguns dias com a mãe, outros com ele. Eu acho que o pai, ele tem que ter a consciência do quanto é importante para a criança a presença dele, se não física, mas pelo menos mentalmente a criança tem que saber, tem que estar consciente de que o pai existe, de que ele tem uma função a cumprir, né? É fundamental isso para a criança, né? Para o crescimento, para a educação. Para essa psicóloga, a separação não pode significar distância entre pai e filho. A separação de um casal não impede que uma criança tenha uma relação saudável e amistosa com seu pai. Às vezes até mesmo aproxima, né? O fato das visitas regulamentadas, né? Das obrigações de passadia dos pais juntos, enfim, faz com que às vezes pai e filho tenham uma relação íntima que antes não havia, né? Que é o momento do pai com o filho e o filho com o pai. Tão importante quanto da mãe. A mãe ensina como viver a vida e o pai ensina como respeitar as normas e as regras. E André vive diariamente a experiência de ser o pai. Foi o meu primeiro dia dos pais e, né, eu acho que... De muitos, né André? Com certeza, né? Em Bento Gonçalves, quem está se preparando para ser pai pode vivenciar algumas situações exclusivas às gestantes. A alegria tomou conta da família de Rodrigo e Juliana com a chegada do Eduardo na última terça-feira. Ainda no hospital, o casal já comemorava o nascimento do segundo filho, dando a ele o carinho, o amor e os cuidados necessários. Mesmo para quem levou um susto com a primeira experiência, a sensação de ser pai é sempre a mesma. Um amor incondicional. Cada filho é sempre diferente, né? O Arthur, na época, ele tinha nascido prematuro, então ficou uns dias na UTI, foi um nascimento mais preocupante. Hoje está com 20 quilos já, está mais gordo que eu já, né? E o Eduardo já é completamente diferente. Nasceu, tudo tranquilo, não teve nada. A tarefa do Rodrigo com o Eduardo vai mais longe. Ele também ajuda a trocar as fraldas do pequeno, assim como fez com o Arthur, que tem hoje três anos e meio. Outro pai participativo é o Valdecir, que nesta semana pôde sentir literalmente o peso de uma gravidez. pai de três meninos, ele acompanhou a esposa em uma consulta e experimentou esta barriga postiça. O peso é praticamente o mesmo do último mês de uma gestação. É uma sensação difícil, onde toda mãe grávida vai sofrer por causa do peso da sua barriga, por isso que todo o pai e o marido deve auxiliar, ajudar ela na sua gravidez, para que ela tenha uma gravidez feliz e mais cômoda. Inicialmente, a barriga postiça está à disposição no Centro de Referência Materno e Infantil, ligado à Rede Pública de Saúde de Bento Gonçalves. Que os pais, na medida que eles estão acompanhando as suas esposas no pré-natal, que ele possa sentir um pouco da gravidez como um todo, né? Claro, percebendo pelo peso da gravidez e o que esse peso dificulta, né? Esses nove meses de gravidez da sua esposa. E claro que a questão da afetividade, dos sentimentos, isso é um conjunto, né? Mas assim, para ter essa experiência mesmo, do perceber, do sentir o que é ser, estar grávida. Caminhar, descer escadas, amarrar um calçado. Essas tarefas foram realizadas pelo Elvio, que acompanhou a Michele em seu exame pré-natal. É bastante estranho, assim, né? E o peso também, assim, meio pesado. Até para amarrar o cadalço ali é bastante ruim, assim, para se abaixar, descer escada com o peso também. Foi bom, assim, né? Ter feito isso aí, que daí a gente já sabe, né? Assim, daí já ajuda um pouco mais. E ser pai, assim, vai bastante bom, assim, né? Pelo começo, assim, também está sendo muito bom. Com experiência, ou marinheiros de primeira viagem, como se diz, o importante é lembrar que ser pai é bom demais. É sinônimo de amizade, companheirismo, confiança e muito amor. Meus três filhos são uns amores, eu amo eles e ser pai é uma dávida de Deus. É um presente de Deus, né? Receber aí uma criança linda, que nem o Eduardo, e ter assistido todo o parto, foi uma coisa que não tem palavras para descrever. O UxTV Notícias de hoje fica por aqui, você também pode acompanhar o nosso telejornal pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho